Ó Toino! Toino, de seu nome, escutava pacientemente o seu muito amigo, talvez o melhor amigo daquele sítio no cimo do monte, meia dúzia de casas habitadas apenas. Ó Toino! Eu viajava sozinho, descansadinho, Toino. Estrada fora, em marcha lenta, porque não sou de euforias, não, senhor? E tu bem o sabes. Afinal, era já noite, e bem noite, encontrando-se aqueles dois ali a desfazerem-se em conversas, mas até quase monólogo, feito em desabafo pelo dono do estabelecimento, que, segundo os poucos clientes que o frequentam, vende, como dizem, um binho de pasto jeitoso e umas sandas de chouriço demolhado em azeite, que são uma categoria. Depois da curva apertada, ao meter cá para cima, sabes, Toino, logo ao subir a primeira ladeira de onde se enxerga o centro luminoso da vila, não sei se pela inclinação, ou pelas luzinhas ao longe, ou por outra razão qualquer, mil pensamentos na cabeça sem adivinhar o futuro, repetindo para mim que, a seguir a uma curva, vem sempre uma reta, por mais curta que seja. Mas, como te digo, Toino, começaram a baralhar-se-me os pensamentos, assim, sem motivo ou razão. Às vezes estas coisas acontecem-me, mas desta vez, a seguir àquela curva, lá estava realmente a reta, esquisita aquela reta, parecia mexer-se como se estivesse viva. Era mesmo a reta viva, porque se mexia, mas com ela, um tipo assim como tu, de grande volume, mais que tu, até, acenava com um pano meio esfarrapado, com as mãos bem postas ao alto, vendo de imediato que o gajo precisaria de ajuda. É como se estivesse a enxergá-lo mesmo agora. Parece impossível. Até àquele lance, Toino ouviu com alguma paciência o amigo, mas não poderia deixar enganar-se. Não, senhor, ao contrário do que ouvira, a seguir a uma curva pode aparecer outra curva e, sendo duas, torna-se tudo muito mais complicado. É verdade, não deixa de ter alguma razão. Toino acaba por ficar confuso e com alguma irritação, recusa-se a aceitar essa que é para o amigo uma evidência. Com denotado esforço, a compreender-se pelos sinais, o proprietário do único estabelecimento da aldeia tenta fazer um desvio quando encontra aquela figura no meio da estrada, de braços no ar. Procegue devagarinho, mas nunca se sabe se os travões o traem ou fazem parar de repente, retorquindo zangado, que nunca na vida observar a semelhante coisa, uma estrada com os braços no ar. Estás mais é maluco ou bêbado?